Bolsa Família não dá direito ao auxílio emergencial de 600 reais que está sendo pago durante a pandemia do coronavírus. Por que eu estou fazendo essa matéria? Uma mãe veio me perguntar aqui nos comentários desse canal por que da filha não ter recebido 600 reais da ajuda emergencial. Ela recebe o Bolsa Família e segundo a sua mãe a filha teria direito à ajuda emergencial, foi receber o Bolsa Família, tinha apenas o valor normal que ela recebe todos os meses sem o aumento, sem o acréscimo, ou seja, ela não teve ali a ajuda emergencial. Eu vou explicar para vocês, hoje é sábado, dia 2 de maio de 2020, foi publicado hoje na parte de economia do site UOL, 700 mil beneficiários do Bolsa Família não terão o auxílio de 600 reais. Para entender, me acompanhe aqui nesse vídeo, já compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias, então já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou hoje que 700 mil beneficiários do programa Bolsa Família não receberão o auxílio emergencial de 600 reais. Segundo ele, essas pessoas não se enquadram nas regras do programa. Então, portanto, assim como beneficiários do Bolsa Família, não basta você ser cadastrado no Cade Único do Governo Federal, também tem que estar dentro das regras que a lei traz. Essas regras são referentes à renda e também ao não recebimento de nenhum benefício. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, essas pessoas possuem emprego em carteira assinada ou recebem qualquer outro benefício do governo, como por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC da Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS. Então, portanto, não basta você estar registrado ali, estar cadastrado no Cade Único, não basta você receber o Bolsa Família, tem que cumprir todos os requisitos para ter acesso. Segundo o Guimarães, um milhão de pessoas fizeram saques do benefício usando cartões. Ele não detalhou o volume sacado pelos clientes na Caixa Econômica Federal. Até as 14 horas de hoje, sábado, 2 de maio de 2020, 892 mil pessoas sacaram 506 milhões sem cartões. Segundo o calendário da segunda parcela após a decisão do governo, a segunda parcela do pagamento do auxílio emergencial será divulgada após uma reunião com o presidente da República. E ainda essa semana foi o que afirmou Guimarães. Ele informou que já apresentou uma proposta de datas para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e terá uma reunião com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Segundo ele, após acertos com Onyx, será realizada uma reunião com Bolsonaro. Sobre as agências que ficaram abertas hoje no sábado, dia 2 de maio, as filas nas agências da Caixa Econômica Federal, declarou Guimarães, ocorrem porque os beneficiários do Bolsa Família e os informais sem conta demandam o atendimento pessoal dos empregados do Banco Público, segundo o presidente do banco, até 1,4 mil agências devem ser abertas até o próximo sábado, dia 9 de maio de 2020, para a realização do saque do auxílio emergencial. Então, acho que vocês entenderam. Espero ter respondido a pergunta dessa mãe que estava preocupada porque a filha foi lá e não recebeu o auxílio emergencial. Não basta você estar ali dentro do programa Bolsa Família. Tem também que obedecer todos os requisitos para ter acesso. Ser maior de 18 anos, não ter registro em carteira, também a renda. Então, portanto, também não basta você ser inscrito ali no Cadastro Único do Governo Federal. Tem que respeitar todas as normas. 700 mil pessoas que seriam beneficiárias do Bolsa Família não vão ter acesso, portanto, à renda de R$ 600,00 pago durante a pandemia do coronavírus. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Eu vou deixar o link dessa matéria, dessa reportagem, aqui na descrição desse vídeo, para você tirar suas próprias conclusões. Eu quero agradecer a todos os comentários deixados nesse canal. Quero deixar um forte abraço a todos os estados. Meu muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E eu vou continuar aqui pesquisando e tentando trazer as novidades para vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado. Um ótimo final de semana para todo mundo. Hoje, dia 2 de maio de 2020. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri